Em Ubar, na zona da mata, a situação de emergência foi decretada duas vezes somente neste ano. Geraldo aproveita as horas de folga para buscar água em outras regiões. Ele mora no centro de Ubar e conta que vive um período crítico. A gente tem uma caixa de 500 litros, então tem que ficar repondo direto e reto nela. Essa água você vai usar para quê? Tudo, inclusive alimentação. Em janeiro, o prefeito de Ubar decretou situação de emergência devido à falta de água. O decreto foi renovado recentemente. O abastecimento da cidade é feito pelo rio Ubar e pelo córrego Peixoto Filho. Caminhões pipa têm buscado água em represas particulares e levado para o tratamento na estação. Hoje nós temos cerca de 10 caminhões pipas de água potável, levando água para todos os bairros da cidade. E também 5 caminhões pipas que estão buscando água em represas, onde a gente pega essa água bruta e leva para a estação de tratamento. Os moradores que podem, compram água de terceiros. Os que não têm condições, sofrem. A gente pede os vizinhos, busca balda de um lugar, de um outro, eles dão água a gente. Vem caminhar um pipa atender? Não, não. Segundo o prefeito, em fevereiro a Copaz apresentou como alternativa o uso de poços artesianos. 16 poços foram perfurados, mas apenas 3 ativados. Com isso a cidade poderia ter 80 litros por segundo a mais, ou seja, um terço da sua necessidade não está recebendo a água proveniente desses poços. O contrato da Copaz venceu em dezembro do ano passado. A prefeitura está com o processo de licitação em aberto. É a nossa meta que no dia 1º de janeiro a gente já tenha uma nova empresa e quando eu digo uma nova empresa pode ser a própria Copaz aliada a uma empresa privada, pode ser uma outra empresa privada para prestar um serviço.